Brasil, minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida das mais ardentes canções Também na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas de rojão Continente a caminhar No céu, no ar, na terra Canta Brasil No céu, no ar, na terra Canta Brasil No céu, no ar, na terra